Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo Aninha da Paraíba aqui de novo Gratidão a você que se inscreveu no canal Gratidão pelos likes, gratidão pelo teu comentário Parabéns João Pessoa 437 anos, parabéns, hoje é o aniversário da minha cidade, João Pessoa A tiragem de hoje é Como está a vida deles? Como está o relacionamento deles? Pra quem tá curioso aí Como está o relacionamento deles? Já mandei fazer Um baralho de ouro Só pra cigana jogar Já mandei fazer Um baralho de ouro Só pra cigana jogar O embaralho ao e O embaralho ao a O embaralho ao e Só pra cigana jogar O embaralho ao e O embaralho ao e O embaralho ao e Só pra cigana jogar Já mandei fazer Um baralho de ouro Só pra cigana jogar Já mandei fazer Um baralho de ouro Só pra cigana jogar Só pra cigana jogar O embaralho ao e O embaralho ao a Um, dois e três Escolham Como está o relacionamento deles? Se achar necessário Pausem o vídeo Se não tiver concentrado Não jogue agora Volta depois Como está o relacionamento deles? Nem tudo que parece É verídico Nem tudo que demonstram Em redes sociais É verdadeiro Sabe aquele relacionamento Que está sendo empurrado Com a barriga? Bom, é esse relacionamento aqui Existe um desgaste Muito grande na relação A parte sentimental Não é mais como antes Mudou Ultimamente andam brigando E desentendendo com frequência E já se fala Em separação Eu vejo um acusando O outro Que a pessoa Não é mais a mesma As atitudes Não é mais a mesma Então assim São muitas brigas E desentendimento Esse casal Não está feliz Tá? Eles estão demonstrando Aparentar estar bem Mas não estão Quando eles estão juntos Parece cão e gato A vida íntima dele Por enquanto Aqui eles deram tempo É como se dormissem brigados Então aqui Eles já se falam De separação Que se A pessoa amada Não mudar A pessoa vai preferir Se separar Então assim Essa pessoa Esse relacionamento Aqui está por um fio Porque a pessoa Está vendo Quem realmente A outra pessoa é E aquilo que ela imaginou Não é o que Ela desejou E sonhou Há tempos atrás Certo? Tiragem respondida Já mandei fazer Um baralho de ouro Só pra ciganar jogar Já mandei fazer Um baralho de ouro Só pra ciganar jogar Bom, a tiragem aqui Eu vejo que O relacionamento deles Eu vejo prosperidade E estabilidade Entre eles Certo? Só tem um porém Aqui existe Um relacionamento Oculto Existe um relacionamento Oculto E assim É como se existisse Uma terceira pessoa Entre eles Só que esse relacionamento Ainda está oculto A outra pessoa Não sabe Então Ou seja Que existe traição Nesse relacionamento Apesar da estabilidade Mas é um relacionamento Que tem a prosperar E continuarem juntos Porque aqui Os dois trabalham Juntos Na intenção Não estou falando Trabalhar juntos 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 Não Estou falando Trabalham juntos Na intenção Do relacionamento E a vida deles Prosperarem Então assim Eu vejo que Um apoia o outro Nesse sentido A vida íntima deles Rola Tá bem A vida profissional Deles Também Tá bem E eles estão Correndo atrás Dos objetivos Deles Só que Nem todo mundo É perfeito Porque aqui Existe um caso De traição Tem um dos cônjuges Que está atraindo O outro Só que essa traição Ainda está em oculto Essa traição Ainda não foi revelado Nem foi descoberto Tá É só esse problema Que tem Nesse relacionamento Tirando essa traição Aqui que eles estão Que eles estão Estão convivendo Sem saber No ocultismo Eles estão Correndo atrás Do lado financeiro Do lado profissional E gerando Uma boa estabilidade Entre eles Esse é assim Que está O relacionamento Deles Eles Tirando o chifre Né Eles estão unidos Tirando o chifre Tirando o Cornélio O Cornélio Vamos para tirar As três Termante amarelo Como está O relacionamento Deles Olha O relacionamento Deles Está Regular Tá Eles se Desentendem Com Besteira Com pequenas Coisas Porque São duas pessoas De personalidades Fortes E eles Um quer fazer De um jeito E o outro Quer fazer do outro Ou seja Aqui não existe União Não existe Assim Parceria Junto com eles Eles não conseguem Trabalhar em equipe Entendeu Então assim Dentro de casa Na intimidade deles Está bacana Nessa parte aí Eu vejo que Existe sentimento Da parte deles Né Mas Essa pessoa Que você está Me perguntando Ele é muito Complicada De conviver Né É uma pessoa Que quando bate o pé Quer as coisas Do jeito dele E Não aceita A opinião Da outra pessoa Do outro companheiro Quer fazer do outro Jeito E o outra Pessoa Essa outra Pessoa Também é do mesmo Jeito Quer fazer do seu Jeito Então assim Existe esse conflito Apenas nisso Então isso Isso é do cotidiano Tá Das coisas Que era pra trabalhar Em parceria Num relacionamento Pra um ser parcero Do outro Não existe essa parceria Existe Isso aqui é meu Isso aqui é teu Entendeu Existe Existe esse egoísmo Entendeu Essa dificuldade Em se unir Em prol de um relacionamento Então o relacionamento Deles É de altas e baixas Que quando eles estão Na intimidade Eles conseguem se entender Dentro de casa Assim no convívio Nessa área Eles conseguem se entender Mas passou Daquela intimidade Partiu pra outra coisa Já começa Um querer Ser mais Do que o outro Então esse relacionamento Tá sempre entrando Em atrito E alguma discussão Por causa disso Até pequenas bobagens É motivo De um De um achar Mais do que o outro Isso causa Complicação Certo Mas tirando isso Eu vejo Que eles estão bem Eu vejo Que eles estão felizes Certo Só precisam Se conciliar Nessa dificuldade Que eles tem Em se unir melhor Mas Pra outros fins Eles estão felizes Tá bom Tiragem respondida Deus te abençoe Paz e luz Na tua vida Quem tiver interesse Em consulta Eu vou deixar Os links aí No 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 link desse vídeo Tá bom Os dados Obrigado Beijo Feliz aniversário De uma pessoa